E aí pessoal, tudo bem com vocês? Deandre aqui pra mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, pessoal, tamo aqui dentro do King Piece, porque hoje eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como tá ganhando a Moonblade, a Napoleão, aqui a espada da Yoko, o Big Moo, aqui dentro do King Piece, beleza? E aí, ficou curioso? Então bora pro vídeo, que eu vou tá mostrando tudo isso pra vocês. Bora lá! Beleza, pessoal, tamo aqui dentro do King Piece, cara. Hoje, finalmente, cara, eu peguei o Napoleão, né? Eu falei que eu ia pegar ele, né? E gravar um vídeo pra vocês. Aqui dentro do game, ele chama de Moonblade, porém eu vou chamar de Napoleão, que é o nome da espada em si, tá? Então, fica assim. Lembrando, eu vou mostrar pra vocês hoje como tá conseguindo ele, mostrar passo a passo, mostrar o boss que é necessário enfrentar pra tá ganhando. E também, bora mostrar o showcase dele completo. Ela é uma espada muito boa e eu vou avaliar ela, obviamente, como todo vídeo, beleza? Lembrando, pessoal, se tu for novo no canal, não se esqueça de tá se inscrevendo, beleza? Isso ajuda demais o canal na meta dos 70k inscritos. Ativa o sininho, porque tá tendo vídeo hoje todo dia no canal, às 3 horas da tarde, que foi, no caso, o horário que eu postei esse vídeo, e às 9 horas da noite. Então, pra quem não tá ligado, ativa o sininho e receba os vídeos, porque tá bem divertido. Tá tendo bastante vídeo de King of Peace, porque eu tô adorando gravar o jogo, cara. Então, bora lá, beleza? Lembrando, pra quem quiser ver outras espadas, tem uma playlist completa aí, tentando conseguir cada uma delas, ok? Eu fiz ontem do Kaido, e hoje Big Moon, ok? Mas, bora lá, rapaziada. Napoleão, como é que você faz? Bom, primeiramente, no Velho Mundo, tá? Você consegue lá no Velho Mundo. Sobre se vale a pena, vale, cara. Já fica aqui logo o spoiler. Realmente vale a pena, é uma espada bem legal, né, cara? Só dela ser maneira, ela já é bem interessante. Porque, cara, olha que espada bonita, velho. Ela tem, tipo, uma boca aqui. É muito massa, eu adorei a espada, eu acho ela bem, bem bonita. Então, na minha opinião, realmente vale muito a pena, tá? Mas, bora lá. Saindo da vila inicial, como sempre, cara, a gente vai querer ir bem ali, na ilha de Trulebarque. Pelo menos aqui deveria ser Trulebarque, né? E pra ir lá, é bem simples de start. Aqui fica baratinha, então a gente segue pra cá, nessa rota bem ali. E chega lá, eu vou voando com o dragão, mas você segue reto aqui, que nem eu. E você chega facilmente, ok? E, bom, bora lá. Lembrando, pra quem não conhece a espada do Napoleão, ela é uma espada da Yuko Big Moon, lá no anime Opice, tá, cara? É uma espada bem da hora, que fala, se não me engano, ela vira um chapéu também. Faz muito tempo que eu não vejo Opice, né, cara? Então, é, é bem legal a espada, vale bastante a pena, cara. Ela é interessante, é bonita, na minha opinião. Ela é bem bonita, tá, cara? E, bora lá. Lembrando, pessoal, fora ela, cara, qual são as espadas que faltam pra me trazer, tipo, pegado aqui? Eu acho que as únicas que faltam pra minha conta, cara, deve ser a Sabe e talvez a Authentic Katana, eu acho. Acho que são as duas que faltam, assim, o resto eu já tenho, eu acho. E a gente vai estar completando a conta completa aqui das espadas, porque, mano, o rumo é pegar tudo do King of Peace até a próxima atualização dele, cara. Então, a gente precisa da Panic Senda, né, que é, no caso, é a fruta que eu quero ter pra minha conta, né? A gente vai precisar das espadas e, assim, cara, tá suave. Eu não vou precisar mais de nada, acredito eu, né, cara? Então, bom, seguindo aqui em frente, cara, a gente teve ali a ilha de Eneslobe, eu acho. E aqui, cara, tá aqui a vila aqui, no caso aqui, Thriller Bark aqui, tá, cara? E chegando aqui, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, cara, como vocês sabem, como foi feito com o Kaido ontem, né, cara? Você tem que enfrentar o inimigo, ele dropa a orb, né, cara? E, dropando a orb, você vai poder enfrentar o boss que fica bem ali, que é o Ozzy. Como que você invoca o Ozzy? Bem simples. Temos aqui o Shadow Master, que, no caso, seria aqui o Gekton Moura, a gente vai ter que ficar enfrentando ele várias vezes, cara, e vai chegar um momento que ele vai pegar e vai dropar a orb, que vai vir pro seu inventário. E, tendo a orb em seu inventário, cara, o que você vai fazer? É o Synth... Cara, ele me atacou morto, olha só, né? Beleza. Mas, bom, tendo aqui a orb, cara, que a gente vai pegar dele. Lembrando, demora pra dropar, porém, vem pro seu inventário. E, quando tiver no seu inventário, o que você faz? Vem aqui, cara, bem aqui no lado, né? Cadê? Vem aqui, né? E aqui no lado, você vai querer colocar a orb bem aqui nesse local camuflado. E, assim, cara, vai estar invocando o Chef Ozzy, tá? Se eu não me engano, ele tem 5 milhões de vida, por aí, eu acho, né, cara? Ele é bem interessante, é um boss bem da hora, cara, que, sério, é bem bonito o boss, né? Então, é bem legal. E, enfrentando ele, cara, você tem uma porcentagem de chances e tá dropando o Napoleão. Teve gente que falou pra mim que era 1%. Eu não sei exatamente se é 1%, porque se for, eu tive muita sorte. Mas, vai tentando, cara, que em algum momento ele dropa, como sempre, né? E, aliás, talvez eu deixe aí na tela agora a raridade dela. Se não, cara, vai tentando, cara, que uma hora dropa, porque é assim, exatamente, tá? E, assim, você pega o Napoleão, ok, rapaziada? Mas, bom, tendo em mente, cara, o que eu tive que ser agora é o showcase do Napoleão, ok? E, bora lá, eu vou estar testando ele tanto com haki, tanto sem haki, tá, cara? Como se vira é bem fácil, né, cara? É bem legal de estar pegando essa espada. E, cara, na moral, eu não vou parar de relogiar, porque ela é muito bonita, cara, na moral mesmo. Mas, bora lá, primeiramente sem haki, a gente vai ver o dano dela aí, poder avaliar a espada pra dizer se ela realmente é boa, ok? Então, bora lá, primeiramente ataca assim, né, cara? Primeiro ataque, o do X, que é o Inferno, que ele tá com o Sol aí, né, cara? Que, mano, cara, que eu vou tentar no Geku Moria, na verdade, porque ele vai continuar vivo, né? A gente pode fazer um teste melhor, né? Cadê vem aqui, né, cara? Ataque, tu vai ver o dano agora, né? Então, ataque aqui, né? E, cadê? 12k de dano, cara, é muito dano. Beleza, 12k de dano é bom. É bom, cara, é muito dano mesmo, tá? E, bom, continuando aqui, cara, outro ataque que a gente tem é a Range Blade, que é esse aqui, que a Napoleão cresce, fica gigante, cara, e ataca o inimigo. E, novamente, ataque aqui, cara. Nossa, esse aqui é muito forte, cara. Na moral, não dá dano de fogo, infelizmente, né, cara? Mas é muito forte, realmente, rapaziada. É bom, regenera aqui a vida com o nosso equipamento aqui, né, cara? Regenerando, bora lá, novamente. Da Range Blade, ok? Dando dano aqui, cara. Aí, 6k de dano. É, é bem piazinho esse aqui. No caso, somando, dá uns 18k de dano. Como foi com, acho que... Se eu não me engano, foi mais ou menos esse aí de dano que deu a espada do Kaido no último vídeo, né, cara? Por aí, eu não lembro exatamente. Não é bom, utilizo novamente aqui, né, cara? E, agora, a gente vai testar aqui agora com o Haki. Tá, rapaziada? Bora botar lá no Gekton Moura, na verdade, né, cara? E, bora tá testando com o Haki, tá? Os ataques. Mas, obviamente, cara, bora tá mostrando lá agora aqui com o Haki, que, mano, é muito bonito, como toda espada aqui que tem no game. Olha ela aqui com o Haki, cara. Mano, se liga no Napoleão, véi. Olha isso. Mano, muito bonito, né, cara? O efeito é bem legal. No caso, simulástico que o fogo, né? Então, bora tá novamente aqui, cara. Os ataques são os mesmos. Então, a gente vai tá dando de perto aqui pra ver o dano, ok? E 14k e 7k, ok? Somando o total de 21k por aí, né, cara? Ok, é um dano razoável. Não é pouco dano, cara. Longe disso, obviamente, né? Óbvio que o meu tá nível máximo, tá as espadas. Então, o meu dano, obviamente, é muito grande. Mas, cara, 21k de dano é muito bom pra uma espada, cara. E, bom, levando isso em conta, o que que, ó... Até vou ter que ir pra cá. Levando isso em conta, cara, em qual localização eu colocaria essa espada? Bom, eu ainda vou fazer uma checklist, tá, de espadas pra vocês. Mas, resumindo, cara, eu acho que eu colocaria ela ao lado do Kaido. Ela é bem interessante. Dá um dano razoável, cara. O primeiro ataque dela é bom, porque vai um pouco longe. Como você pode ver, vai bem longe, na verdade, né? Fora esse ataque, que ele é meio ruimzinho. Mas, fora esse ataque, o Inferno Hoa, ele é bem legal, né, cara? No caso, esse Sol aqui, que ele invoca, é bem da hora, cara. Então, eu facilmente colocaria ele no lado do Kaido. Eu acho que a espada do Kaido, ela fica um pouco abaixo, como ele tem a Tripo Tricatana. Que fica um degrau acima. Ou até fica no lado da Tripo Tricatana, tá, rapaziada? Porque ela realmente ficou bem fortinha aqui no game. Ela é bem interessante, tá, cara? Mas, bom, foi esse o vídeo. Pude mostrar pra vocês aqui mais uma espada aqui dentro do King Peace, cara. Lembrando, fica de olho no canal. Vou ver se eu consigo a Saber pra mostrar pra vocês. E a Authentic, obviamente, a Authentic já tá no canal. Porém, eu vou ver se eu consigo ela pra gravar mais um vídeo dela. Porque ela é muito da hora, tá? Então, bom, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não se esquece, cara. Deixa o seu like. Compartilha pra geral, beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigado. E eu vejo vocês até o próximo vídeo de King Peace. Tamo junto e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho